Deixa eu te perguntar uma coisa, você pratica atividade física? Bom, é importante sempre, né, tá com exercício sempre em dia. Eu confesso que eu tô um pouco sedentário, a coisa tá feita, esse recado também vale pra mim, viu? Hoje é realizado o Dia Mundial do Desafio, uma ação que é feita simultaneamente em 20 países. Uma cidade disputa contra outra pra ver qual delas mobiliza mais gente com qualquer tipo de atividade física durante pelo menos 15 minutinhos. Repórter Carla Esquizato tá com uma turma em Rio Preto que já tá se mexendo. Tudo bem, Carla? Ótimo dia pra você. Me diz uma coisa, já fez atividade física hoje? Já fez seus 15 minutos ou ainda não? Oi, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Não fiz ainda não, viu? Mas já já eu vou fazer. Olha só, esse ano Rio Preto tá disputando com a cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Então vamos ver qual cidade aí vai se mexer mais hoje durante o dia. Eu tô aqui com a Clec, a secretária de esportes aqui de Rio Preto. Bom, qual que é a expectativa de vocês então pra esse ano? Pretendem todo mundo botar aí os inscritos pra se mexer? Isso, a gente tá convidando toda a população de São José do Rio Preto que faça 15 minutos de qualquer atividade física pra tá participando conosco desse dia do desafio. Qual a programação de hoje? A nossa programação nós já começamos desde as 6 horas da manhã, às 7 tivemos alongamento, às 8 nós já puxamos caminhões, já teve aula de zumba, nos centros esportivos tá tendo todas as atividades, tá, Rio Preto inteiro tá se movimentando. Rapidinho, como é que contabiliza, né? Quem fez atividade, quem não fez? Isso, a gente tem o telefone da secretaria de esportes e também o secretário do, o telefone lá do Sesc faz, participa, tá nos ligando. Tá certo então, secretária, muito obrigada. Ó, nós estamos acompanhando então, Casa Grande, uma turma, um grupo aqui de zumba e tá demonstrando um pouco da atividade. A professora é a Célia, né, que tá aqui já comigo. Célia, vale a pena participar de uma ação como essa? Muito, vale muito a pena. Isso aí desperta todas aquelas coisas que tá mortas em você. Aquela atividade que você não faz, você vem fazer e faz prazerosamente. Casa Grande, acho que eu vou fazer agora rapidinho então. Não vai dar os 15, mas depois eu faço mais um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho então, Célia? Vou fazer um pouquinho lá, vamos lá. Pézinho, ó. Não tô muito preparada não, viu, Casa Grande? Olha só, o desafio então são 15 minutos por dia. Hoje, né, são 15 minutos. Muita gente fala que não tem tempo pra fazer, pra ir pra uma atividade física, fazer uma caminhada. Mas será que esses 15 minutinhos fazem bem pro organismo? É o que a gente vai ver agora numa reportagem da Jéssica Tabas.